Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Portugal Preppers. Hoje, tal como o título indica, trago-vos mais um canivete da SRM. Pois é, a SRM enviou-nos mais um canivete, neste caso foi o modelo 7228GI. Querem ver qual é que é? Fiquem aí com o vídeo e até já! A SRM, nossa marca parceira, enviou-nos mais um dos seus canivetes. Neste caso é o modelo 7228GI, como eu disse logo ao início, e vamos abrir então esta caixa em conjunto para vocês verem qual é o modelo que está aqui dentro. Portanto, como sempre, vem dentro da caixinha, portanto, bem estruturado e com o livrinho aqui dos outros modelos, ok? Aqui dentro da nossa bolsinha, e aqui está o modelo 7228GI. GI porquê? Por causa da cor das talas, portanto, existem azul, laranja e amarelo, ok? Vocês agora dizem assim, Pau, mas tu já tens um modelo? Não, não tenho. Tenho a irmã maior, ok? Em vermelho. Como podem ver, o cabo é em tala G10, ok? Portanto, é uma lâmina pequena, ok? Ela na totalidade tem 212mm, portanto 21.2cm, ok? De lâmina tem 92mm, portanto, 9.2cm, ok? E aqui de espessura 3mm, portanto, 3mm, sim, 3mm, ok? Portanto, a trava é ambi-lock, ok? E abre aqui, portanto, tem aqui um... Agora não me recordo o nome que dão a isto, mas é onde a malta abre o canivete, ok? Tem aqui o clipe. O clipe é reversível, portanto, ele é dos dois lados, ok? E é um canivete para o dia-a-dia, portanto, é um canivete de EDC. Digo-vos já que eu fiquei apaixonado por este modelo e vai ser o meu canivete de eleição a partir de hoje para andar comigo no meu dia-a-dia. Portanto, já sabem, é um modelo 7228GI, ok? Não há muito mais a dizer deste canivete. Portanto, ele por dentro é revestido em aço inoxidável, portanto, por dentro das talas, ok? E, meus amigos, canivete espetacular. Portanto, ideal para trazer no vosso dia-a-dia. Portanto, fiquem agora aí com um pequeno vídeo com ele a trabalhar, a cortar algumas coisitas para vocês verem como ele é muito funcional. Até já! Tchau! 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 não és inscrito no canal, aproveita, inscreve-te aqui no nosso canal, deixa um comentário, deixa um like e segue todas as nossas redes sociais, facebook, instagram que nós estamos sempre a colocar lá conteúdo e também algumas fotografias que são tiradas ao material que nos é enviado, ok? portanto, se gostaram deste canivete, já sabem, 7228GI, GI porque é cor azul, da SRM por isso só, fiquem bem, fiquem preparados, até à próxima, um abraço